Oi amor, tô aqui pra te dizer que eu te amo muito. Ontem fez nove anos que a gente tá junto. E apesar de a gente tá nove anos juntos, a gente não casou ainda, mas você é a mulher da minha vida. Tô fazendo essa loucura aqui, você sabe que eu sou muito tímido, mas eu... Meu amor supera tudo por você, eu te amo muito, te amo muito, quero você pro resto da minha vida. Quero que o Brasil volte em mim pra me ganhar esse cinema só e juntinho. Eu e você, te amo.